Música Sala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Taís de BR, galera, isso pra fazer mais um vídeo pra vocês, mano E no vídeo de hoje, vou estar trazendo mais um episódio da nossa série de Visitando a Ilha dos Inscritos, pessoal E nesse vídeo, vamos estar visitando aqui mais ilhas dos inscritos do canal, mano Lembrando, se você quiser participar da série, mano, no comentário fixado aí Tem aí tudo o que você precisa saber pra estar participando da série, beleza? Lembrando, pra você ser visitado, tem que adicionar minha conta principal, não se esqueçam disso Tem muitas pessoas que adicionam só minha iniciando ou não adiciona nenhuma das minhas contas Então não se esqueça de adicionar essa minha conta aqui, minha conta principal Que é sempre o código que passa aí na tela com um bom apetite E o código que tá na descrição sempre dos vídeos da minha conta principal E não se esqueçam de mandar o código de vocês também Se você não quiser adicionar minha conta, mande seu código Ou se você adicionou, mande também, porque caso eu não consiga encontrar aqui Porque eu tenho mais de 10 mil amigos aqui no jogo Então caso eu não consiga encontrar você, mande seu código Porque eu posso utilizar uma conta que eu tenho menos amigos pra estar te encontrando, beleza? Mas então, sem enrolação, bora lá pras visitas de hoje Porque vai ter várias visitas hoje nesse vídeo Então mano, o nosso primeiro visitado de hoje vai ser o Igor Ele pediu pra mim, tá vendo aqui mano, a ilha de ouro, planta e ubi, caixa oblín dele Então já vamos colocar ele aqui nos favoritos Enviaram a chave pra ele aí mano E já vamos começar as visitas aqui na conta dele E vamos ver como que está as ilhas do nosso queridíssimo amigo Igor Eu vou mudar mano, hoje eu pensei em um novo estilo de thumbnail aí pra série Então eu espero que vocês achem legal aí Me digam nos comentários aí Eu lembrei que agora eu te falei isso pra vocês Mas bora aqui, começar na ilha de planta do nosso amigo Igor Cabana Sazonal Vamos dar um likezão pra ele aqui Tirar o HUD E essa aqui é a ilha de planta do nosso amigo Igor Igor, sua ilha de planta tá muito top cara Que isso meu parceiro Tá muito top Tem aqui uma decoração muito da hora Cheia de bolâmpadas com cores muito diferenciadas Mano, olha isso daqui véi O cara fez uma bolâmpada marrom Uma bolâmpada azul escuro Uma bolâmpada vermelho escuro Roxa Um verde água Muito da hora Um verde limão Um laranja mais florescente Não, né Um pouco mais escuro ali também Mano Olha o tanto de bolâmpada que ele fez aqui Diferenciada na ilha dele Ele também aqui Tem a ubicaixa E a ubicaixa rara Ativadas e grandificadas Tem os herdos grandificados também na ilha dele Tem o fantominho Tem a Zuckerbush Tem o Dijobi Tem muitos monstros naturais Tem os três tipos de panqueleto aqui também Na ilha dele E mano, Igor Tua ilha de planta Tá sensacional, cara Tá muito bem decorada Tá muito bonita Tá de parabéns mesmo aí, mano Boa sorte Pra você conseguir ativar a sua última ubicaixa que falta Que é a ubicaixa épica, mano Tenho certeza que logo, logo Você vai conseguir ativá-la aí Na sua conta E agora bora ver A ilha de ouro dele A ilha de ouro, ilha de ouro Bora ver a ilha de ouro Do nosso amigo Igor Vamos dar aquele likezão Tirar o HUD E mano Olha só A ilha de ouro do Igor Já começa como Chique No último Com a ubicaixa ativada aqui Que isso, meu parceiro Tem a bambolinha Épica Grandificada aqui também Tem vários monstros raros Que eu tô vendo aqui Só de um lado Tem muito raro, velho Olha isso Tem aqui o Reef raro Tem pompom Tem DJ Tem aqui também O nosso incrível Banda de rocha Do outro lado Tem os naturais Com skins Tem o Pico Em Epic In Blinders Muito da hora aqui Tem muitos Sazonais aqui No meio da ilha Tem épico também Aqui no meio da ilha Cara Tá de parabéns mesmo Igor Toelha de ouro Tá lotadaça de monstro E tá muito top Velho Tá muito da hora Tenho certeza absoluta Que no futuro aí Você vai conseguir ativar Sua ubicaixa rara aqui Fica tranquilo, mano Porque ativar Ubicaixa rara aqui Vai dar uma dorzinha De cabeça Eu recomendo você Comprar uns raros extras Ou tentar sempre Fazer um raro extra E colocar ele Dentro do hotel E ir guardando Estocando raro Pra aí Quando você for ativar Ubicaixa rara aqui Você não precisar Sacrificar os que você tem Na sua ilha Beleza, mano? Pega essa dica aí Que é uma dica Muito boa Toelha de ouro Tá muito top Cara, tá de parabéns mesmo E agora pra finalizar Vamos ver aqui A ilha do zubicaixa blitz dele Vamos dar aquele likezão Tirar o HUD E, mano Nosso amigo Igor Já ganha aquele respeito maroto E o cara já me manda Uma farm gigantesca De libelos, mano Olha isso aqui, cara Mano Tem muito libelos aqui Nem dá pra contar, cara Tem 5 aqui Aqui tem mais 5 13 Meu Deus do céu, mano Deve ter mais de 40 libelos aqui Facilmente Ele tem também o Agia O Finta O Sapovudo E ele com certeza Vai ativar todos esses ublins Aqui no meio da ilha dele Porque, cara Ficou muito da hora, velho Que isso Tá com uma farm sensacional aí Deve estar pegando um ourinho maroto Uns diamantes Uns cacos E uma quantidade de comida Muito top Todos os dias Mano Mas parabéns mesmo aí, Igor Pela sua ilha Muito top Cara, eu curti Demais mesmo Tá de parabéns, mano Todas suas ilhas Estão muito Muito tops Ó, tem moleque quente raro na loja Que isso, meu parceiro Ó, tem pintinho fio aqui Isso é interessante Pra nossa série do Iniciando Mas vamos vir aqui Já coloquei ele nos favoritos Obrigado aí, Igor Por ter participado, mano Por ter tido paciência Pra aparecer aí na série, velho Valeu mesmo E agora, bora lá Pra nossa próxima visita Então, galera Nosso segundo visitado de hoje Vai ser o nosso Queridíssimo amigo Doomy Plays Ele pediu, mano Pra mim Tá vendo aqui A ilha de osso Planta E compositores dele Então já vamos Começar, é claro Pela ilha de planta Que ele tem skin, mano Olha isso Ele tem skin Na ilha de... Meu Deus Calma aí Deixa eu dar um likezão aqui Deixa eu tirar o HUD Mano Olha Olha a ilha de planta Do nosso amigo Doomy Plays Velho Olha isso, mano O cara Tem aqui Na ilha dele Quatro panqueletos Um panqueleto raro E um épico Dois fantominhos Três fantominhos Três açúcar banshee Olha a decoração Dessa ilha, mano Olha isso, velho Ficou muito Muito lindo, cara Meu Deus do céu Que ilha bonita Já sei a ilha Que vai estar na thumbnail do vídeo Já até sei A ilha Que vai ser a thumbnail do vídeo, mano Mano Ah, tá passando um carro na rua Vendendo coisa Aí, mano Já pulei aqui Passa aqueles carros na rua Vendendo coisa Aqui em casa O dia todo Com alto-falante alto Anunciando alguma coisa Então, mano Me perdoem aí Se for saído no vídeo Mas, cara Tua ilha de planta, mano Tá sensacional Olha que linda Mano Olha o tanto de monstro top Que tu tem Tem herdo Tem o bicaxe ativada Tem de job Mano Mas essa decoração Com a skin da ilha Combinou demais, cara Ficou muito bonito Ficou lindo Lindo, meu parceiro Eu achei da hora demais Tá de parabéns mesmo aí, mano Tenho certeza Que você vai estar Na thumbnail do vídeo Porque, cara Fiquei em choque, velho Tá muito bonita A toalha de planta Tá de parabéns mesmo aí, mano Parabéns mesmo Por essa decoração Muito top E por essa ilha Sensacional aí, mano É nóis E agora Vamos vir aqui Ver a próxima ilha dele Que é a ilha de osso Ilha de osso Ilha de osso Vamos ver aqui Como que tá A ilha de osso Do nosso amigo Do 1000 plays Vamos dar um likezão Pra ele Tirar o HUD E é claro É claro Que a ilha de osso dele Também Ia tá Muito bem Decorada Olha isso Daqui, cara Mano Olha a beleza Dessa ilha Meu parceiro Olha a decoração Que ele fez aqui Que linda, mano Ficou Muito linda Mesmo Cara, olha isso, mano Tem três de um parrilhão Aqui embaixo Tem essas estrelas aqui Que são lindas Demais Tem essas árvores aqui Mano, olha isso Ficou muito bonito Essas árvores Em volta dos monstros Mano, eu queria ter Mano, eu queria ter Essa criatividade Pra saber decorar Desse jeito, cara Olha isso, mano Ficou lindo demais, velho Ficou muito Muito lindo aí Domi Tá top demais, cara Tua ilha, mano Tá de parabéns mesmo Olha isso daqui, mano Ele tá tentando Fazer a carne épica aqui Infelizmente Acabou a promoção aí Nem vai ter como Assinar a tocha Pra ele aqui, mano Mas, cara Tua ilha de osso Tá linda, mano Tá muito bonita mesmo Tá de parabéns Merece aí Notas 100 Porque tá muito top, cara Muito, muito top mesmo Tá muito bem organizada Eu curti Muito Tenho certeza que no futuro Você vai lotar aqui De monstro De raro De épico Vai ficar Mais top ainda Do que já está, mano Tá de parabéns mesmo aí Boa sorte Pra conseguir fazer os monstros Que você quer fazer aqui Nessa ilha E agora Vamos tá vendo A ilha dos compositores aqui Remix Etéreo Vamos ver aqui Como que tá essa ilha, mano Mano Cara, ficou muito bom Mano Mano Ficou da hora Demais, velho Que isso Mano Ficou muito da hora Velho Mano Mano Ficou muito top Tem o pico Pico E eu percebi aqui, mano, esse aqui parece muito um FV, não sei se é um FV mesmo, mas, mano, pareceu muito aqui que era um FV, e cara mano, ficou muito top o remix que você fez aqui na sua ilha, eu curti muito, tenho certeza que sua ilha vai ficar no ranking lá da Ilha dos Compositores, com certeza, porque ficou muito da hora mesmo sua ilha tá de parabéns aí, Dume valeu mesmo, mano, por ter participado da série por ter tido a paciência aí, pra poder aparecer aí na série, mano, valeu mesmo, cara, tu é top demais e agora, bora lá, mano pra nossa próxima visita então, mano, vamos lá pra nossa próxima visita, e agora, vamos tá visitando Cabeça de Abroba ele pediu pra mim tá vendo a ilha de planta, frio e compositores dele, mano, a galera hoje tá que tá nos compositores, hein que isso, meu parceiro, a galerinha hoje tá tryhard nos compositores então, vamos começar pela ilha de planta dele, já vou dar aquele likezão aqui, mano, tirar na verdade, assim, dá uma tocha pra ele tirar o HUD, e aqui está, mano a ilha de planta do nosso amigo Cabeça de Abroba, ele já tem aqui na ilha dele, bom, mano, na ilha de planta dele, ele já tem aqui um panqueleto, tem um fantominho também, mano, tem vários monstros aqui, com skins tem o mamutinho do do pandemônio, não, tem o mamutinho do playground, tem o sabuguinho com skin aqui, tem aqui uma decoração do playground, outra decoração na verdade, mais duas decorações do playground aqui atrás, tem o canhão do playground aqui também tem vários monstros na ilha dele tá começando a fazer uma decoração aqui no meio da ilha, que eu tenho certeza que vai ficar muito top aí, cara, no futuro tem vários monstros aqui, a Zuckerbush, mano, tua ilha de planta tá muito da hora, cara pelo seu nível, que é nível 19 dá pra ver aí que tu tá mandando muito bem aí na evolução do jogo, tá mandando bem demais tá conseguindo fazer coisas muito legais aqui, mano, na sua ilha de planta, tá de parabéns mesmo aí, cabeça de abroba, tá indo bem, demais meu parceiro, parabéns aí, boa sorte pra conseguir fazer os monstros que faltam pra você aí na sua ilha de planta, e agora bora lá ver a ilha de frio dele vamos ver como que tá aqui, mano vamos dar um likezão, vamos tirar o HUD, e bora analisar a ilha de frio dele, que também tá muito da hora, velho, claro que já tem que começar com aquele incrível e lindo Picuinha Picking Blinders, é não pode faltar o Picuinha Picking Blinders, e tá ele aqui, mano muito top, ele também tem todos os monstros naturais aqui, pelo que eu estou vendo acho que só falta o não, o Tambor Tronco tá aqui, o Esponjo tá aqui, o Thumps tá aqui e tá aqui o Cornocelo, então ele tá mandando muito bem aí, já tá com todos os monstros naturais aqui, na ilha dele, tá tentando fazer aqui, ah mano, devia ter cedido a tocha pra você aqui, velho pra tu conseguir fazer aí, o Vampiro Ranzinza, mas eu tenho certeza cara, que tu vai conseguir aí fazer o Vampiro Ranzinza, porque tu tem o Picuinha Picking Blinders que já dá uma sorte enorme, e tem o Pedro Gantle também aqui, mano cara, tu vai conseguir aí, mano muito fácil, esse seu Vampiro Ranzinza, pode anotar aí, mano boa sorte também pra você conseguir decorar sua ilha aí, tô vendo que você tá começando a colocar uns pisos aí, tô vendo que você já tá pensando em fazer uma decoração muito top aqui eu tenho certeza que no futuro você vai conseguir aí, mano tua ilha tá muito legal tá muito da hora, tá chique no último e agora pra finalizar vamos ver aqui a ilha dos compositores dele, musiquinha da hora que ele disse que foi ele que criou então vamos ver como que tá oh, Spawn oh, pata-peixe mano, pata-peixe muito doidão ali, velho oh, 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 oh mano, tá ficando mano, ficou da hora, velho oh, mano cada monstro tem a sua partezinha na música que legal, velho oh, oh ah, mano ficou da hora demais cabeça de abroba que isso, meu parceiro mandou bem demais cara, que isso tá de parabéns aí mano, ficou muito top tua ilha dos compositores cara eu gostei demais de verdade mesmo valeu por ter participado da série aí, mano gostei muito das suas ilhas tu tá no início do jogo aí mano, então boa sorte pra você conseguir fazer vários monstros nas suas ilhas e conseguir muitas coisas aí tenho certeza que você mano, no futuro vai tá com as ilhas lotadas de umbicaixas aí mano, boa sorte e agora, bora lá pra nossa penúltima visita galera, e o nosso penúltimo visitado de hoje vai ser o Grute Gamer BR ele pediu pra mim tá vendo aqui a ilha de planta luz e, 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 e compositores é isso mesmo, galera e mano quero falar uma coisa pra vocês aqui também mano, antes de visitar ele se vocês tiverem seu nome tudo junto assim, mano escreve nos comentários que o seu nome tá tudo junto porque muitas pessoas comentam o nome mas comentam o nome separado eu vou pesquiso no jogo e não consigo encontrar porque quando o nome tá junto ao FV ele vai lá pro finalzão da fila da lista né, vocês podem ver aqui que o FVG aqui, né fica bem atrás do V do S sendo que era pra ele tá atrás lá pra no começo né, então acho que vocês entenderam aí, mano tentem dizer pra mim né, que tá separado aí ou se tá junto porque assim vai ficar mais fácil eu encontrar vocês mas se vocês puderem me ajudar mais fácil vai ser visitar vocês aí, mano então vamos começar aqui vendo a ilha de planta do nosso amigo Groot se o jogo ajudar aí, carregou bora lá vamos ver a ilha de planta dele vamos dar aquele likezão vamos assinar uma tocha e tirar o HUD aqui pra ele e mano aqui está a ilha de planta do nosso amigo Groot Gamer e eu já estou vendo aqui que ele tem o D-Jobi com a skinzinha de Halloween que mano é muito da hora velho ele fica muito bonitinho com essa skin tem a Parsona tem um Talker aqui na ilha de planta dele tem a Ubicaixa ativada tem vários monstros aqui com a ilha muito bem organizada tô vendo aqui que a ilha de planta dele tá muito bem organizada mesmo tá com os monstros colocados aqui certinho tem uma decoração aqui no meio da ilha muito bonita em volta dos monstros aqui e em si embaixo deles com os pisos aqui também que fica muito legal cara tá muito da hora velho olha isso daqui ficou muito bonitinho essa ilha de planta tá muito muito da hora tem vários raros aqui né de um lado só tem raro e do outro lado é os natural mano ficou da hora velho ficou muito legal tem o mamutinho esqueletão aqui também no meio da ilha tem aqui o incrível sabugueio Jason aqui que é muito da hora eu curto muito essa skin dele aí e mano tá de parabéns aí cara a toalha de planta tá muito da hora eu curti muito mesmo tem a Zuckerbush tem Panqueleto tenho certeza absoluta que você vai ativar a Subcaixa Rara logo logo aí na sua conta mano vai conseguir ativar ela aí eu tava tentando ver aqui um negócio aqui no celular aqui pra me ver se eu não tava visitando ali errada mas mano tá top demais velho tua ilha de planta tá de parabéns mesmo aí mano boa sorte pra conseguir os monstros que faltam conseguir os épicos aí na sua ilha também que eu sei que tu vai conseguir vários épicos aí e agora bora ver a ilha de luz dele né a ilha de luz que ele pediu mesmo ilha de luz meu Deus eu até rastei aqui pra cima não tá aqui ó planta luz e compositores então tá aqui a ilha de planta dele deixa eu dar aquele ilha de planta não meu Deus do céu ilha de luz deixa eu dar o likezão aqui tirar o HUD e aqui está mano a ilha de luz do nosso amigo Groot Gamer e cara tá muito muito bonitinha velho tá muito linda velho olha isso daqui mano que ilha de luz da hora mano tá muito bonita cara que isso tem aqui uma traca rara já pra começar aqui da hora demais tem o sabuguinho raro também tem todos os monstros aqui tenho certeza e mano tá muito bem organizado cara tá muito bem organizado os monstros tão todo enfileiradinho aqui tudo certinho as bolâmpadas os pisos aqui também todos diferenciados não tem piso igual em todo lugar tem cada lugarzinho tem um piso diferente que tem esse piso de estrelinhas azuis estrelinhas douradas tem esse piso aqui mano branquinho em volta com esses laranjas aqui amarelos cara ficou muito doido velho tá muito bonita mesmo aí tua ilha de luz cara tá de parabéns cara tá muito bonita velho que isso mano tá de parabéns mesmo aí boa sorte pra conseguir os monstros que faltam pra você aqui cara já até colocou um lugarzinho aqui né pra quando lançar esse bichinho feio aqui raro você já colocar ele aqui né mano tô manjando aí cara tá ficando da hora demais velho tá ficando muito top aí tua ilha de luz tá de parabéns mesmo e pra finalizar aqui nas ilhas dele vamos ver a ilha dos compositores que ele pediu que é qual e pior que agora tem que ver qual que ele vai escolher hein mano ele não falou qual é a ilha que ele quer que eu visite não está pronta não veja ah então é a primeira Cloud Island Furncorn Remix então é essa aqui vamos ver como que tá mano 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 Eu amo essa música, cara. Mano, eu amo. Mano, lindo. Incrível. Parabéns. Parabéns. Mano, ganhou o prêmio. Tá até passando avião, mas... Mano, cara. Tá lindo. Lindo. Demais, meu parceiro. Tem aqui uma gank de picuinhas, Picking Blinders. E, cara, olha essa música, velho. Mano, eu amo essa música, velho. Pra mim, é uma das músicas mais tops que o MySickMonster já inventou. É claro que era do jogo do Furnicorn de Alice June. Mas, mano, eu sempre utilizo essa música nos meus vídeos quando tenho oportunidade. E, cara, sério, mano. Tu ganhou o prêmio, velho. Tu ganhou o prêmio. Tu me impressionou demais com essa música. Tu tem um dom da... Mano, tu tem o poder de criar uma ilha dessa, cara. Que isso, mano. Mano, top demais, cara. Tá de parabéns aí, GrootGamer. Mano, gostei demais mesmo aí da tua ilha, cara. Mano, amei muito. A sua ilha ficou muito top. Todas suas ilhas estão muito tops. Mas, cara, tá de parabéns mesmo. Espero de verdade que você apareça lá no ranking semanal da Ilha dos Compositores. Porque, mano, tá da hora demais, velho. Tá de parabéns mesmo aí. No futuro, vou fazer uma competição de Ilha dos Compositores e quero que você participe, viu, mano? Porque essa sua ilha tá muito top. E agora, bora lá, mano, pro nosso último visitado. E, mano, o nosso último visitado de hoje é do Iceing Monsters Steam. E é o nosso queridíssimo amigo Iceplayer. É o meu inimigo. Ou talvez aí a minha presa, porque ele é de gelo. Então, fogo derrete gelo, né, Iceplayer? Fica esperto aí, mano. Vou colocar ele aqui nos favoritos. Enviar uma chave pra ele aí, mano. E ele pediu pra mim, tá vendo? A ilha de planta, refúgio de fogo e ilha etérea. Então, vamos ver as ilhas dele aqui. Obrigado a todo mundo que assinou as torchas aí pra mim, mano. Já vamos começar, então, pela ilha etérea dele, velho. Vamos ver como que está essa ilha aqui, mano. Tenho certeza que deve estar muito linda. Mano, olha isso aí, velho. Deixa eu dar o likezão aqui. Deixa eu acender uma tocha pra ele aqui, mano. Tirar o HUD. E, cara, olha essa ilha etérea, mano. Olha isso, cara. Tá muito top, mano. Mano, tá de parabéns, cara. Que isso, mano. Já tá mandando muito bem aqui. O cara já tá no comecinho da ilha etérea aqui, né. Já colocou três etéreos aqui. O Phantom Hill. Vampiro Ranzinza. Série Brother. E já fez aquela decoração marota. Linda. Demais. Que eu já tô vendo aqui que no futuro, cara. Isso aqui vai ficar excepcional, mano. Cara, por que essa fonte combina tanto com a ilha etérea, mano? Essa fonte combina muito, velho. A ilha etérea nem parece ter água, né. Eu sei que, tipo, ela tem água. Que tem o... O baiaco folé lá e tal. Mas, mano. Cara, muito, muito louco, velho. Eu curti demais aí. Boa sorte pra você conseguir fazer os etéreos de dois elementos que faltam pra você aí. E boa sorte pra você mandar mais etéreos pra cá. Tenho certeza que tu vai conseguir mandar todos, mano. E agora, bora ver aqui a ilha de planta, né. Feijo de ilha de planta e refúgio. Vamos tá vendo a ilha de planta dele aqui. E a gente finaliza no refúgio de fogo. Já vamos chegar aqui na ilha de planta dele dando aquele likezão e tirando o HUD. E, mano, que é isso, meu parceiro. Olha só a ilha de planta do nosso amigo Ice Player. Nosso amigo não, né. Meu inimigo Ice Player aí. Que, mano, olha isso, velho. E tá muito, muito top. O cara já me manda um fantominho épico. Dois fantominhos normais. Açúcar bancho aqui. Tem a ubicaixa ativada e grandificada. Com uma decoração linda. Linda. Cheia de bolâmpadas. Muito top. Com um piso lindo. Que combina muito com a ilha. Olha isso daqui, mano. Olha a diversidade de pisos que ele colocou aqui. Cara, tá da hora demais. Tá muito organizada. Muito bem organizado, mano. Tua ilha de planta. Tá lotada de monstro. Muito top aqui. Tem panqueleto raro também. Que eu vi agora. Tem várias decorações. Muito daoras aqui, mano. Tá de parabéns mesmo aí. Ice Player. Mesmo... Ó, agora que eu fui ver que tem um talker escondido aqui debaixo da ubicaixa. Mano, nem tinha visto. Mas, mano. Tá de parabéns aí. Mesmo você sendo meu inimigo. Tua ilha tá muito top. Tem o que aceitar isso porque, mano, tá top de verdade. Mas agora, pra finalizar, vamos tá vendo aqui a ilha do Refúgio de Fogo do nosso amigo Ice Player. Vamos ver a ilha do Fire Haven no Ice Player, né? Vamos ver aqui se ele tá mandando bem aqui. Ah, mano. Vamos... Ah, mano. Deixa eu dar um likezão aqui. Ah, mano. Ah, mano. Olha isso daqui, velho. Ele fez o hashtag FV, mano. Na ilha dele. Ô, velho. Mano. Ah, mano. Obrigado, velho. Ficou muito top, mano. FV até pareceu que tem um coraçãozinho aqui no meio, mano. Que isso, mano. Valeu mesmo aí, velho. Pela homenagem na sua ilha. E agora tá marcado na história da sua conta. FV tá aqui no canal. Esse vídeo vai tá aqui pra sempre com as suas ilhas, mano. E, cara, valeu mesmo aí, mano. Pela homenagem. E é claro que o cara, mesmo ele sendo de gelo, ele manja muito aqui da ilha de fogo. Do Refúgio de Fogo. Ele tá aqui com aquela farm marota de Triangue, né? Já mandou aqueles sete Triangues aqui. Muito tops. Que dá muito ouro. Se você quer aproveitar um monstro de quatro elementos que dá muito ouro, galera. Aproveita o Triangue e os monstros de fogo. E os mágicos de quatro elementos. Porque eles dão muito ouro, mano. Eu tenho certeza que o Ice Player deve pegar muito ouro aqui. Ele fez dois glugubassas aqui na ilha dele, mano. Muito top. Comprou as decorações aqui do evento de ação de brasas. Que já acabou, né? Infelizmente, o evento é muito rápido e acabou já, né, mano. Mas, pelo menos, tu conseguiu dois glugubassas. Tem aqui outros monstros aqui. Tem a Kaina. A Kaina Albina, né? A galera falando que é a Kaina Albina. A Kaina de gelo. Mano, se pensar bem, a Kaina de gelo, né, mano? É uma Kaina de gelo. Isso é muito louco, velho. Mas tá aí, mano, a ilha do refúgio de fogo dele. Muito top. Valeu mais uma vez aí, mano, pela homenagem. Eu tô muito feliz mesmo, mano. Eu curti demais aí suas ilhas, Ice Player. Valeu mesmo aí, mano, por ter participado da série. Por serem o Steam Player. Que aparece aqui, mano, nos vídeos sempre. Obrigado mesmo aí. Lembrando que eu visito a galerinha do Steam, do Mobile, de qualquer plataforma que vocês jogarem. Eu vou estar visitando vocês aí, mano. Mas obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero de verdade aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra receber vídeos todos os dias, às duas e meia da tarde aí no canal. Mas esse é o vídeo. Eu vou estar ficando por aqui. Deixa o likezão. Se inscreve. Fui!